Fala pessoal Slack Jeff, seja muito bem-vindo, hoje vamos falar sobre multiplexadores aqui no canal Mais especificamente sobre o T-Mux, então esse vídeo antes de começar a explicação aqui etc Eu já quero falar que ele vai ser um pouco longo, então já mete o like aí, sabe que vai ser um conteúdo da hora Já se inscreva se você não é inscrito e lembre-se lá dos meus cursos de Linux, o link tá na descrição que tem cursos bem baratinhos Vamos começar então falando sobre multiplexadores, pessoal, quando a gente faz uma conexão por exemplo via SSH A gente sabe que o quão ruim por exemplo é você ter que fazer vários tipos de conexões SSH para trabalhar em várias janelas lá dentro Por exemplo, uma eu estou verificando o log, outra eu estou verificando o gatop, outra eu estou atualizando o sistema, outra eu estou vendo o e-mail Então a gente sabe que é muito ruim fazer esse tipo de coisa, é aí que entra o multiplexador O multiplexador basicamente ele vai pegar uma fonte, aliás, duas ou mais fontes e transformar em uma única saída Então ou seja, a gente pode ter duas, três, cem, duzentas conexões SSH em uma única janela Fechou? Vamos começar a falar então do T-Mux A gente tem T-Mux, temos o Screen, entre outros caras aqui Mas o T-Mux ele é bem simples de ser utilizado Vamos lá, vamos começar esse negócio aqui Vamos abrir o terminal aqui para nós Vamos começar com o básico do T-Mux, tá pessoal? Eu vou abrir mais uma área aqui para a gente ir anotando Algumas funcionalidades do T-Mux, tá? Então T-Mux, multiplexador Algumas funcionalidades básicas do T-Mux Então por padrão ele vai trabalhar com sessões e dentro dessas sessões ele vai trabalhar com janelas Então a gente pode criar várias sessões e podemos criar dentro dessas sessões várias janelas também Fechou? Vamos começar iniciando uma sessão, fazendo uma chamada do T-Mux para iniciar uma sessão Então a gente vai iniciar aqui com o T-Mux apenas Lembrando que tem que estar com ele instalado Ah, Jeff, como eu instalo? Qualquer distribuição vai estar no repositório ou até mesmo já vai estar por padrão aí instalado No Slackware aqui, no caso, ele já está por padrão instalado Vamos fazer a chamada Olha lá, já mudou alguma coisa aqui, né pessoal? Deixa eu botar mais para cima aqui, ó Para ficar de boa aí para você Vou botar no meio aqui e vai ficar melhor para vocês O que mudou aqui, galera? Ele abriu uma barra aqui embaixo A gente já consegue perceber que ele abriu uma barra Então mudou Algo foi mudado aí, né? Ou seja, ele iniciou uma nova sessão Então a gente tem a sessão 0 com a janela chamada Bash E esse asterisco aqui significa que eu estou nesta janela, tá? Mais aqui do lado a gente tem o hostname, né? O nome da máquina em si Que é o slack.com, que é o nome da minha máquina Às 12h30, então é o horário E a data, tá? Então a gente tem essa barra aqui contendo algumas informações Para a gente iniciar uma nova sessão Aliás, perdão Uma nova janela dentro dessa sessão que se chama 0, tá? A gente vai pressionar Ctrl B e uma tecla, tá? Então, ou seja, a tecla mestre Que a gente pode até mudar Mas eu não recomendo Eu gosto de usar essas teclas É o Ctrl, tá? Ou Circunflexo, tá? Mais B, tá? Bzinho aqui Então Ctrl B e uma tecla Então para fazer uma chamada Então a gente sabe que Ctrl B é a tecla mestre E para criar uma nova janela A gente vai pressionar, então, a tecla mestre Que já sabemos, tá? Eu vou botar só Aqui, circunflexo B Que a gente já sabe que é Ctrl B Mais C Então a gente vai criar uma nova janela Beleza? Vamos criar essa nova janela aqui Ctrl B, C Olha, ele criou uma nova janela E aqui embaixo, nessa barrinha Já foi modificado algo, tá? Ele já está indicando O asterisco está no outro best aqui Vamos executar um htop aqui dentro Ó Então temos a seção 1 htop E a seção 0 Que está com o best lá na execução Para mim retornar Ou aliás Eu ir trabalhando entre as janelas É a tecla mestre Então Ctrl B N de next Para frente E P de preview Para trás, tá? Então vamos retornar aqui Ctrl B, P Olha lá Eu retornei a seção aqui Tá? Não quer Então estou nessa janela aqui Ctrl B E vou para frente Então next Ctrl B, P Ctrl B, N Ctrl B, P Ctrl B, N Então beleza Ah, Jeff Sem nada demais aqui É como se fosse, sei lá Um i3 aí Mas não A gente vai estar trabalhando no mesmo terminal Perceba disso E eu consigo ainda também Botar em horizontal Vertical Fazer um monte de modificação Vamos lá para a janela 1 Então eu posso também pressionar Ctrl B E o número da janela No caso 1 aqui Ctrl B1 Ou Ctrl B O número aqui 0 Então Ctrl B0 Ctrl B1 Ctrl B0 Ctrl B1 Tá? E eu vou trabalhando entre as janelas Aqui eu vou sair dessa janela E vou agora Lançar o modo que eu mais gosto Que é o modo horizontal E o modo vertical Para mim criar uma janela no modo horizontal Eu vou executar a tecla mestre Tá? Então Ctrl B Opa Mais Aspas duplas Tá? Então Modo Horizontal Modo horizontal É isso aí Modo vertical Tá? Então eu vou Criar Não, tá certo O modo horizontal Horizontal Tá? Eu vou criar uma janela no modo horizontal Olha lá Ctrl B Aspas duplas Tá? Modo horizontal Se eu querer criar Então eu vou tirar isso aqui No modo vertical Que eu gosto bastante Ctrl B Porcento Tá? Então Ctrl B Mais Porcento Modo Vertical Tá? Vou abrir Janela no modo vertical Ctrl B Porcento Olha lá Então Eu vou ter duas janelas E aí você vai falar Como que eu faço a locomoção Entre as janelas Ctrl B E eu posso utilizar Tá? O direcional do teclado Então Ctrl B Por exemplo Eu quero ir pra janela da esquerda Ctrl B Janela da esquerda Ctrl B Direita Tá? Se eu tivesse mais uma janela Vamos criar aqui uma horizontal Ó Ctrl B Então eu tenho três Eu posso pressionar Ctrl B pra cima Ctrl B Ó Tá vendo? E se direcionando Ao direcional do teclado Tá vendo? E eu tenho mais uma brincadeira Que se eu pressionar Ctrl B E bem rápido Pra esquerda Eu consigo ir só com uma Com a pressão de uma tecla Ctrl B Pra cima Esquerda Tá vendo? Ctrl B Direita Pra baixo Opa Aqui não foi Ó Tem que ser rápido Tá vendo? E ele consegue Manipular dois Várias janelas Ele consegue pular Numa tacada só Beleza? Então olha que bacana Isso aqui Supondo que eu esteja Numa única conexão Tá galera? É no terminal Deixa eu botar uma pra baixo agora Que as informações Eu já mostrei Né? Ó Beleza? Então eu posso fazer o que? Os multiplexadores Eles tem uma forma de Desataxar Dar um detaxado O que que é isso? A gente pode Sair dessa sessão Tá? E retornar Depois A essa sessão E ela vai estar Da mesma maneira aqui Então eu vou deixar Um htop aqui rodando Tá? Vou dar um ls aqui Deixar assim E eu posso depois retornar Se eu dar um Ctrl D E ir fechando As janelas aqui Ele vai encerrar Essa sessão Então eu vou ter que dar Um detaxa Né? Desataxar essa janela Então eu pressiono Aqui no caso Ctrl B D de detaxa Então Ctrl B D Tá? Olha lá Detaxa Né? Ele desataxou Da janela Da sessão Aqui na verdade Zero Zero Né? Ele desataxou Pra mim Pra mim retornar Essa sessão Eu indico você Visualizar primeiro Então eu posso visualizar Todas as sessões existentes Com o tmux ls Tá? Eu vou listar Todas as sessões O ls a gente já conhece Né? O velho Comando aí Que a gente usa No dia a dia Pra quem trabalha Com terminal Tá? Então aqui Pra mim Se eu dar um tmux ls Eu vou listar Todas as sessões Tá bom? Eu não vou botar acentuação Nem nada Pra mim Desataxar aqui Uma janela Opa Eu dou Ctrl B D Tá? Detaxa Detaxa Tá? Ou seja Eu vou desataxar Aquela janela Vou sair Perdão Da sessão Tá? Detaxa Na sessão Pra mim Retornar A essa sessão Beleza? Eu tô aqui Eu quero retornar Na sessão Como que eu faço? Eu vou executar O comando De attached Tá? Posso usar aqui Tmux A Tá? De attached Ou menos A Pode ser assim Eu gosto assim Tmux A Menos T E a sessão No caso aqui É a sessão Zero Tá? Então sessão Zero aí Beleza? Ele tá informando Inclusive As janelas Tem uma janela Porque a gente Foi em modo vertical Horizontal Lá dentro Tá? E quando foi criado Então tem as informações Aqui também Quando a gente listou Com o Tmux LS Olha lá Eu retornei a sessão Exatamente como estava E aí você vai se perguntar Bacana Jeff Bem legal Essa parte Então quando você está Conectando uma máquina Pra fora Uma máquina No mesmo local Eu consigo sempre Deixar da mesma forma Assim Eu por exemplo Já falei Pros meus alunos Que eu deixo aberto Sempre O cliente de e-mail Lá pra mim verificar E a questão de logs Pra mim ver se Teve algum ataque Ou algo do tipo Eu sempre fico verificando E eu não fico entrando Abrindo janela Não Eu tenho várias sessões Já determinado Com algumas coisas Pré determinadas Por exemplo Eu quero modificar Meu site Vai ter uma sessão Só pra isso Beleza Olha que legal Uma coisa que eu vou fazer aqui Eu vou pegar agora E vou fechar Essas janelas Normal Posso dar um exit aqui Ele vai fechando As janelas E eu vou ficar somente Com uma janela aberta Olha só que massa Essa ferramenta Por exemplo Eu tenho Um outro Sysadmin Na rede Eu trabalhando comigo aqui Ou numa máquina De longe E eu estou com um problema No log Por exemplo Eu quero que ele dê Uma verificada no log Eu quero que ele Trabalhe Por exemplo Lá no Apache No HTTP Aqui no caso Porque eu não sei Trocar uma configuração Da Apache Por exemplo O modo CGI Aqui Módulo CGI Eu não sei Qual é o módulo Que eu tenho que Descomentar Para habilitar O CGI Um exemplo Olha que massa Isso aqui Se esse outro Sysadmin Ele Deixa eu botar Mais um XFC Aqui Terminal Para vocês conseguirem Ver melhor Se ele dá um T-Mux Então ele vai Se conectar A minha máquina Ou o servidor Que eu estou trabalhando Se ele dá um T-Mux O XLS Ele vai também mostrar Se estiver conectado A mesma máquina Beleza O mesmo servidor Ele vai listar A mesma coisa Que eu me conectei aqui Então eu posso dar um T-Mux A ou menos A Menos T E a janela A sessão Perdão Zero no caso Opa Menos A É A aqui Ele vai se conectar Então a gente vai estar trabalhando Em conjunto O que eu vejo Ele vê E o que ele vê Eu vejo O que ele ditar Eu vou estar vendo Olha lá Nessa sessão aqui Eu vou Ir manipulando Alguma coisa Vou entrar no modo Insert Olha ali Está o Rindon Porque eu não entrei Como root Mas eu poderia Trabalhar aqui Está vendo Tudo que Olha lá Tudo que eu estou fazendo Nessa Nessa conexão Aqui Eu estou vendo E se eu fazer Aqui desse lado Ele vai estar Vendo a mesma coisa Olha que legal Isso aqui Então a gente pode Trabalhar Em conjunto Tá bom Inclusive A gente Na época Quando não tinha Esses editores De textos Mais Inteligentes A gente trabalhava Dessa forma Para codar Por exemplo Fazer Estar trabalhando Em conjunto Algum código Algo do tipo A gente fazia Com sessões T-Mux Isso eu estou falando De mais 10 anos Atrás Hoje em dia A gente tem Vários editores Que a gente consegue Já trabalhar Em várias Várias pessoas Trabalhando junto No T-Mux Também a gente consegue Mas ele não foi feito Somente para isso Então olha que bacana Essa parte Vou sair daqui Dar um detalhe Opa Dovinho aqui Se eu sair daqui Ele vai sair também Olha lá A gente sai em conjunto Tá vendo Estamos vendo A mesma coisa Beleza Vou sair daqui Da seção E vou continuar Só com essa aqui Olha que bacana Então eu consigo Também galera Renomear a seção Por exemplo A seção 0 Eu quero que se chame Log por exemplo Eu posso usar Ctrl B E sinal de dólar Ctrl B Dólar aqui Rename session Tá Então eu posso trocar O nome da seção Então Ctrl B Mais dólar Renomear A seção Olha que massa Vamos lá Renomear a seção Vou botar para log Sessão logs Agora Agora perceba Que alterou Alteror Alteror Foi foda Alterou Porra Vamos lá Alterou O nome aqui Para logs Tá bom Então eu tenho Uma seção Chamada logs Com uma janela Jamela Eu ia falar Com uma janela Chamada Bash Window foi foda Com uma janela Chamada bash Eu posso alterar Também o nome Da janela Com Ctrl B Vírgula Rename Window Aqui bash Posso pôr aqui Htop Então eu estou Na seção logs Com Htop Pode ser Htop Pode ser qualquer Outra coisa Mas eu botei Htop Só para você ver Então Ctrl B D De detached Saí da seção Tmux LS Estou com a seção Agora logs Para entrar Tmux A Menos T E logs Aqui Tem que ser o nome Exato Tá bom E eu volto E retorno para cá Se eu quiser criar Outra janela Ctrl BC Então a gente já viu Esse comando Com Ctrl BC Eu crio Outra janela Agora o asterisco Está indicando Que eu estou Nessa janela Do bash Ctrl B Aqui Eu vou botar Que eu estou Editando Por exemplo Ou verificando Vou botar aqui Apache Beleza Então Ctrl B Zero Eu consigo alterar Entre as janelas Ctrl B Se eu tiver mais uma janela Ele vai criando Está vendo Então eu tenho A janela Zero Um Dois Três E quatro E eu consigo Por exemplo Voltar Eu quero voltar Para a janela Zero Ctrl B Zero É só ir alterando Com o número Aqui Eu quero ir para a seção Três Aqui A janela Três Ctrl B Três E é ou Ctrl BP Ou Ctrl BN Então eu estou Aqui na última Um PS aqui Rodando Beleza Eu quero ir Retornando Ctrl BP De preview O asterisco Está mudando Como você está vendo Ctrl BN Indo para frente Ctrl BP Indo para trás Ctrl BN Para frente Ctrl BP Para trás Olha NP Olha que legal Isso aqui Bem bacana Essa parte Se eu quiser Agora Por exemplo Eu vou voltar Para a seção Vamos do Apache Aqui mesmo Estou na seção Na janela Do Apache Deixa eu tomar Uma água Primeiro E eu vou criar Aqui dentro Uma janela No modo Vertical Vamos lá Ctrl B Por certo Beleza Estou com duas Aqui Vou dar um LS Ctrl B Direcionar o teclado Vou usar Um cat Barra TCS Release Só para mim ter duas janelas diferentes Se eu estou trabalhando Aqui Eu estou nessa janela Nessa janela Aqui que você está vendo Eu estou com o Vim Aberto Estou com o Nano Aberto Editando um arquivo De configuração Aqui Beleza Estou editando aqui Só que assim A janela está meio apertada Vamos criar mais um aqui Ctrl B Aspas duplas Está meio apertado Aqui para trabalhar Eu estou com um outro Nano Aqui Em barra ETC HTP HTP E está meio apertado Para mim trabalhar Está meio apertado Aqui Como que eu faço Para dar um foco Um full screen Na verdade Eu pressiono Ctrl B Z Com Ctrl B Z Eu consigo Dar o foco Na janela Que eu estou Então estou nessa janela Eu quero dar o foco aqui Ctrl B Z Olha lá Ele deu o foco Na janela Continua tudo igual Perceba que o Z Foi acionado aqui embaixo Você está vendo Então eu estou na janela 1 Com o nome Apache Que eu renomei Com Ctrl B Então eu posso trocar Isso aqui Vírgula Botar aqui Bash RC E o asterisco Indica que eu estou Nessa janela E o Z Que eu estou focado Então estou focado aqui Tá bom Eu editei o que eu queria editar Beleza PS1 Prompt Blá 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 E agora eu quero retornar Eu quero sair desse modo foco Como que eu faço Ctrl B Z Ele retorna Opa Vou montar na janela Ctrl B Z Aí Z minúsculo Eu botava com Z maiúsculo aqui Então ele retorna Foco Tira o foco Foco Tira o foco Ctrl B para baixo Ctrl B Z Está vendo Ele tira o foco Retorna Então eu quero aqui nessa janela agora Ctrl B Z Ele foca Tira o foco Então Isso aqui é muito útil também Tá bom Então Essas teclas aqui galera São as básicas São as bem básicas A gente tem muita coisa na internet Mas não acabou por aqui Vou passar mais algumas 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 coisinhas para vocês aqui Só que assim Aprendizagem não vai terminar só nesse vídeo Tá Como eu falei Você tem que ver mais coisas Que ele está cheio De funcionalidade Então dê uma explorada também Beleza Olha só Agora eu quero fazer uma listagem De todas as seções existentes A gente já sabe que eu tenho uma seção apenas Vamos ver assim De todas as janelas Primeiro Para mim Entrar naquela janela específica Aqui eu estou Numa janela que é o BashRC E aqui eu tenho três Três modos aqui Então Tá um vertical Outro horizontal Tá Então eu quero agora Entrar no modo mais interativo Como que eu troco de janela aqui Ctrl BW Olha lá O modo interativo acionado Ele inclusive vai mostrando O que está em cada janela Tá Então aqui a gente tem três Se eu tivesse mais Ele ia mostrando Inclusive o número aqui Zero Um dois Tá vendo Ele vai mostrando E se eu quiser ir aqui Para a janela número 4 Tá Aqui embaixo Eu posso ir pelo modo interativo 4 aqui Ctrl BW Posso ir Assim E alterando Tá vendo Ctrl BW Beleza Então eu estou na seção 0 Que se chama Logs E dentro da seção Logs Eu tenho Quatro janelas Inclusive aqui No primeiro eu tenho mais Opa No primeiro não No terceiro Não no segundo Eu tenho mais janelas aqui dentro Que estão como eu falei Em modo vertical e horizontal Então eu consigo alterar Com esse menu aqui Bacana Olha que legal Eu gosto muito do Temax Cara Eu uso ele Todo santo dia Beleza Eu tenho também aqui Como listar seções Ctrl BW Eu consigo listar seções Como eu tenho só uma Eu posso selecionar só uma Então vamos dar um Ctrl BD aqui Para dar um Detached E a gente vai criar agora Vamos criar mais uma seção Mais três seções aqui Mais duas Mais duas seções Só que agora a gente vai A gente tem duas formas aqui Uma Criar uma seção Com um nome específico E já era entrar Dentro dessa seção Ou criar uma seção Com um nome específico E dar já um Detached Ou seja Eu não vou me conectar Nessa seção Eu apenas crio Com um nome específico Você está gostando Eu sei Você é vergonha Vamos lá Vamos botar aqui então Agora Para criar uma seção Temax New Menos S Menos S O New aqui Para criar uma nova seção Menos S Para criar Um nome específico Então vou botar aqui Logs A gente tem logs Vamos botar atualizar Ou e-mail Pode ser Maiúsculo ou minúsculo Tanto faz Vou botar assim Se eu Entrar assim Com um e-mail Galera Olha lá Ele já vai entrar Dentro da seção e-mail Se eu dar um Ctrl B S Eu vou visualizar Que eu tenho duas seções Agora Seção logs Que tem cinco janelas Ele está especificando aqui E seção e-mail Que eu tenho uma janela Então vou entrar Na seção de logs Conectei Ctrl B W Para listar A gente já viu sobre isso E eu posso ainda alterar Entre as seções também Então seção logs aqui E seção e-mail aqui Que tem um terminal aberto Uma janela aberta Aqui no caso Beleza? Vamos entrar aqui Eu vou dar um Ctrl B D Para dar um detaixo De volta Tmax L S Tenho duas seções E agora eu vou Mostrar uma forma diferente Tmax New Nova seção Menos S O nome Então vou botar aqui agora Uma seção Atualização Ok E eu passo uma opção Menos D De detaixo Então vou Desataixar aquela seção Eu não vou entrar na seção Só vou criar Ô legal hein Olha lá Três seções Vamos criar mais uma Sessão Jeff Ok Agora eu tenho quatro seções Para trabalhar Se eu quiser agora Me conectar a seção Específica Chamada Atualização Já sabemos Tmax A De ataxe Ou assim Ok Tá Menos T E o nome Jeff Opa não é a taxa Deixa eu me lembrar aqui Deixa eu lembrar Botar na minha colinha aqui É a taxa A taxa Aí rapaz Não foi também Acho que é sem aqui Sem outras traços Aí Ok Agora foi Olha lá Tá Temos uma colinha aqui Porque é muita coisa Muita coisa para lembrar O que eu ia passar Olha lá Então eu consigo alterar E ir trabalhando dessa forma Muita coisa Né cara Ctrl BW Lista janelas Também lista seções Obviamente Ctrl BS Lista somente seções Em uma forma De menu Bem no telinha Eu uso essa forma também Porque é legal É bacana Ctrl BW Quero voltar para o Htop Para ver o que está acontecendo O que eu mais uso aqui Tá pessoal Deixa eu botar aqui É essa forma aqui No modo horizontal e vertical Claro que eu trabalho com janelas Também dentro Mas eu gosto de trabalhar Mais dessa forma aí Tá bom Eu gosto de trabalhar mais Dessa forma aqui Que é mais simples Ah Estou trabalhando essa aqui Eu quero dar um foco Ctrl BZ Vou dar um foco E eu volto Eu gosto de trabalhar mais Dessa forma aqui Claro que tem coisas Que a gente vai precisar trabalhar Com janelas assim Então Ctrl BPN A gente consegue ir para frente Para trás A gente já viu sobre isso Ctrl B D Ok Eu tenho várias sessões aqui E eu preciso agora Eu posso encerrar lá de dentro Com tecla de atalho Ou eu posso matar Todas as sessões Ou uma sessão específica Para matar uma sessão específica Eu vou dar aqui Um Tmux Que o session Menos T Que é o nome Então matar sessão Menos T O nome da sessão Jeff Beleza Vamos matar a sessão Jeff Nome certo Beleza Tmux LS Ele matou a sessão Jeff Você não está mais vendo A sessão Jeff aqui Temos apenas 3 sessões Enquanto aqui Tínhamos 4 Se eu quiser matar tudo Tmux Kill Server Eu mato tudo Já não existe mais Nenhum tipo de sessão Ou seja Ele zerou aqui a vida Não tem mais nada Para mostrar Eu vou passar uma cereja do bolo Aqui para vocês Mais uma cerejinha Vamos criar mais uma nova sessão Tmux New Eu vou criar aqui o nome da sessão Log Vamos conectar a sessão Vamos conectar Ctrl B Aspas duplas Ctrl B Por cento Então vou ter 3 aqui Por exemplo Isso eu uso bastante Eu quero mostrar o tempo A hora na verdade O tempo não A hora Eu quero que mostre a hora Ctrl BT Olha lá que legal Ele vai ter uma hora Rodando aqui para mim Vamos tirar daqui E botar para cima Ctrl BT Olha lá Então eu consigo Ir trabalhando dessa forma Demax é muito interessante galera Muito interessante Essa barra aqui embaixo Eu consigo alterar Se vocês querem ver como altera Bota aí um like no vídeo Fala Jeff eu quero mais Continuação sobre o Tmux Tem mais coisa para passar Esse vídeo era mais A funcionalidade básica Do comando Tmux Então a gente já viu que Ele trabalha com sessões Dentro de sessões Janelas E a gente pode criar várias sessões Com várias janelas dentro Então a sessão é como se fosse Essa caixa aqui Então a gente abre uma caixinha E dentro da caixinha Está cheio de coisas Cheio de janelas aqui dentro Tá bom Então E é separado Essa aqui é uma sessão Eu posso ter mais uma caixinha dessa Como se fosse outra sessão Cheio de janela dentro Consigo trabalhar dessa forma Então cara Use e abusa o Tmux Que é um multiplexador muito foda Muito legal Fechou pessoal Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o like Não esqueça meus cursos SlackGF.co.br Tem curso de Linux Num preço muito Mas muito acessível Olha lá Inclusive tem um blogzinho agora Meus cursos Tem gravados e ao vivo Todos vitalícios Plataforma própria Certificado no final Curso gravado está aqui Esse aqui é o mais vendido Pacotão Está um preço bem justo Bem legal Bem justo não Ele está bem barato E no ao vivo aqui A gente tem vários cursos ao vivo Que já começaram Mas está à venda Para você começar As aulas estão gravadas Ou para você continuar De onde está Ou você começar do zero Vai ter algumas Alguns cursos Que vão iniciar logo Logo Abração E até o próximo vídeo Uh Tchau 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 Tchau